Dona Selma, antes de tudo, muito obrigado por conceder essa entrevista aqui ao nosso programa. A senhora afirma categoricamente que é mãe de Pablo Vittar, mas ao ler a biografia da Pablo Vittar, consta como mãe biológica uma senhora chamada Verônica Fernandes, que reside em São Luís do Maranhão e que exerce a profissão de enfermeira. Dona Selma, por que a senhora tem tanta certeza que a cantora Pablo Vittar é a sua filha? É porque, eu garanto, porque ela pegou meu filho no hospital com a filha dela chamada Catiana. Eu só entrei nessa história porque fazia muitos anos que eu procurasse meu filho. Fazia muitos anos. Aí eu ia para Santo Inês à procura dele, porque ele nasceu em Santo Inês. A senhora abandonou a Pablo Vittar? A senhora não criou? Não. Eu não criei ele. Minha avó deu ele para a Verônica. Com que idade isso? No dia que ele nasceu. A senhora não teve nenhum tipo de contato com a Pablo Vittar? De maneira alguma. Em respeito, eu dei para ele. E só soube da existência da Pablo depois que ela ficou famosa? Foi isso? Não. Eu já tinha visto ele já com seis meses de idade. Eu passei na rua dela lá e ela me chamou. E eu falei com ela só que eu não peguei nele. Como é que a senhora tem tanta certeza que o bebezinho que a senhora não criou é a Pablo Vittar, que hoje o Brasil inteiro conhece? Como é que a senhora pode afirmar isso? É porque a irmã dele afirmou. A senhora já teve algum tipo de contato com a Pablo Vittar? Não. Com a Pablo Vittar eu nunca tive contato com a mãe dele e com a irmã dele. Por que a senhora não criou a Pablo Vittar? Foi por questões financeiras, enfim? Era porque eu não tinha condições. Eu era muito nova e minha avó não tinha condições de criar ele. Minha avó pegou e deu ele. A ela, a Verônica. A senhora chegou a procurá-la antes da fama ou somente depois da fama? Eu nem sabia que ela era o Pablo Vittar. Esse tempo todo que eu descobri, eu estou sofrendo muito. Sofrendo demais. Eu já sofria. Eu já sofria muito. E agora sabendo quem ele é. Não é pela riqueza que ele tem, não é pela fama dele, não. Eu só queria que ela contasse a verdade do meu filho. Como ela me falou, eu ia contar. A senhora Verônica, que criou, na verdade, a Pablo Vittar, ela omite essa informação que a senhora seria a mãe biológica? É isso que a senhora está tentando me dizer? Não, ela não omite. Ela falou para mim que ele não é o meu filho. Mas só que a irmã dele, que foi buscar ele no hospital, junto com a ela, com a Vera, afirmou para a minha filha, afirmou que ele era o Pablo Vittar. Agora, dona Selma, como é que a senhora tem tanta certeza que a Pablo Vittar é sua filha, sempre que você não tem nenhum conhecimento fisionômico, né, da adolescência, da infância, da Pablo? Não tem nenhum documento, não tem nenhuma prova. Como é que a senhora pode afirmar, bater o martelo, que a Pablo Vittar é sua filha? Eu sabe por que eu não tenho prova? Porque quando a minha avó deu ele, a minha avó deu até aquele papelzinho que a gente recebe quando teve bem, que o bebê nasceu vivo. Minha avó deu com tudo para ela. Só que fazia muito tempo que eu procurava ele. Aí a gente foi para Santo Inês, lá em Santo Inês, a gente descobriu que era o Pablo. Mas minha filha não me falou, ela só veio me falar aqui em Tapecuru. Por isso eu tenho certeza que ele é meu filho, porque a filha dela, da Verônica, que afirmou que ele era o meu filho, que foi ela, mas a Verônica foi pegar ele lá no hospital. Por isso eu tenho certeza. Se a senhora pudesse dizer alguma palavra pessoalmente para ela, o que a senhora diria? Só que eu queria dar um cheiro nele. A senhora já fez inúmeras tentativas dessa reaproximação? Já, com certeza. Nunca obteve nenhuma resposta? Não. Ô, dona Selma, a senhora toparia fazer um exame de DNA para comprovar se de fato a senhora é biológica da Pablo? Gostaria. Gostaria de fazer e gostaria que ela também fizesse, a Verônica. Imagine só que a Pablo Vittar está assistindo a senhora nesse momento. O que a senhora diria para ela? Que sou uma mãe, desesperadamente, à procura de um filho que foi tirado de mim, muito pequeno. Ele nasceu quatro horas da manhã, quando foi seis horas. A Verônica tirou ele de mim. Mas não tirou assim, sabe? Tirou porque meu avô deu para ela. Ela é amiga dela, que trabalhava no hospital. Eu não julgo a Verônica por nada. Eu agradeço muito a ela ter criado meu filho e ele ter se tornado um filho como ele é. Respeitador, compreensivo, sabe? E muito lindo. Eu acho muito linda a criação que ela já fez com meu filho. Eu não julgo ela por nada. Ela só podia ter contado a verdade porque ela falou para mim, ela falou para mim, que quando ele crescesse, ela ia falar para ele que ele era adotado. Eu percebo que a senhora sempre fala ele, né? A senhora coloca no gênero masculino. Mas a gente sabe que Pabllo Vittar é uma dragline, né? E se apresenta como a Pabllo Vittar, não como o Pabllo Vittar. A senhora consegue fazer essa diferenciação? Eu considero do jeito que ele é. É lindo. É linda. E é linda demais. Eu só entrei nesse ponto de fazer esse vídeo porque é por causa da irmã dele. Não foi assim por causa disso, porque eu nem sabia que ela era Pabllo Vittar. Eu conversei com a mãe dele. E ela disse para mim que ia me ajudar a encontrar meu filho. E eu já encontrei que é o Pabllo Vittar. E ela nega isso. Meu Deus. Olha. Que bomba. Que bomba mesmo. Deu um zum zum na cabeça da gente esse depoimento aí da dona Selma com toda certeza, né? Muito. Ela não parece estar mentindo. Ela pode estar enganada nessa situação com certeza. Mas mentindo ou querendo simplesmente fama, grana, não me parece isso não. Porque imagina você ter um bebê que é arrancado de você e mal nasceu. Já tiram dos seus braços e já fazem uma doação para outra pessoa. Que viria a cuidar muito bem, a se tornar uma mãe maravilhosa. Como a gente viu, né? A Verônica impressionou todo mundo no visitando o passado do Luciano Huck. Mas eu acho que o lado dela tem que ser pensado, tem que ser investigado. Eu acho que Pabllo não tem culpa de nada nessa história. Na verdade, o destino dela foi decidido, se essa história for verdadeira, de uma maneira completamente aleatória ali, né? Mas agora, sendo adulta, tendo conhecimento dessa história, vendo o sofrimento dessa mulher, poderia ter uma atitude mais generosa, por mais que isso mexa com a pessoa, e fazer o exame de DNA. E aí Obrigada.